E aí, pessoal, mais uma vez o Pato está na área. Testamento é o tema que trazemos para vocês hoje. Por que o Angulano não gosta de escrever testamento? Pato nada e mais nada. Música Boa noite, Couto Euclides da Lomba. Vais falar da barriga. É uma honra poder falar consigo. Igualmente, igualmente. Eu já lhe disse em off que alguém já me disse para não se preocupar com a barriga, porque há convivência com o Couto Euclides da Lomba. Não é tranquilo. Depois de 50 também, qualquer um pode ficar prejudicado. Já não vai ser míster Angola, não vai casar. A vida já está toda resolvida. Quero dar uma entrevista. Por que o Angulano não gosta de escrever testamento? Por que o Angulano não gosta de escrever testamento? Não sei. Então, obrigada, não sou isso. Por que não temos o óbito de escrever testamento? Eu sou criança, eu não sei dessas coisas. Não é. Imagina, então eu que sou neném. Ah, sim. Eu não sei, não é. Se a tia for criança, a tia é criança, eu sou embrião. Não, não faz parte mesmo da cultura dos Angulanos. Ah, não sei. Mas acho que já muita gente escreve testamento. O que é testamento para si? Testamento é deixar... Como é que eu posso dizer? Eu também sou querendo aprender contigo. Estou muito para aprender. Olha. Olha, teu irmão quer aprender contigo. O que é um testamento? É... é uma declaração. Testamento? Ele já não respondeu. Ele já não respondeu. Não, por isso que estão te perguntando. Ah, quando alguém morre, deixa o testamento. Sim. Por que o Angulano não gosta de escrever? Porque é preguiçoso. Ah? É preguiçoso. Que preguiça é essa? Oh, não gostar da pegada a bezerra para escrever é uma preguiça. O testamento é de óbito. Como é que vai... Há quem gosta do testamento para deixar herança por fato. Eu vou deixar uma herança por... Tipo, por exemplo, se for... Se for o meu sobrinho, né? Vou fazer um testamento. Deixo a casa branca por fato. E o resto... É um testamento que eu estava a fazer, fato. É isso que é um testamento. Mas na hora eu não faço um testamento. Quem não tem um empreendimento para deixar para alguém? Qual é a tua opinião? Há pais que não gostam de falar nos filhos o que é que tem. Por quê? A casa não tem. Os pais aqui gostam de entrar em pancada. É para o filho não ser ambição. Para o filho ter muita ambição. Lembro do pai. Tem filho que tem muito olho. Muito olho. O filho grande. O que é um testamento? É onde deixar os bens. Para deixar os bens. Não. O que é testamento? O testamento é para deixar os bens para os filhos. Então se deixar para a mãe dele não é testamento? Não. Tem que esperar a mãe dele morrer. Tem que esperar a mãe dele morrer. O que é que gostaria que deixassem como herança? Eu acho que já tenho tudo. Uma boa família que continuasse a representar a dignidade, o carinho. É só isso. O senhor é cantor. Sou. E conheço muitos cantores que vão deixar como herança para os filhos a Rocha. A Rocha? Tem muitos cantores que vão deixar como herança para os filhos a Rocha. Eu por acaso estava quase. É? Estava quase. Quer dizer que o Rocha Pinto nunca vai ficar despovoado? A Rocha ou então mais encargos. Mais encargos, né? Há outros que deixam muitos filhos aí que não resistem. E aquelas pessoas que não gostam de dizer o que tem nos filhos. Depois desaparecem e deixam problema. E deixam problema com os outros. Eu acho que nós que viemos primeiro, e quando somos pais, temos que criar condições para deixar qualquer coisa aos filhos. Qualquer coisa aos filhos? Sim, sim, sim. Nem que for uma casa ou uma acelera, como eu chamo? Ah, rápida. Uma rapidinha. Tem que deixar. Você, pai, deixa lá qualquer coisa. Eu e a minha casa, o pai ainda me dizia que a minha parte é um espilhar. Eu vou levar a conta. Você já imaginou? Você é com muita expectativa, o teu pai tem muitos bens, mas de repente no testamento só te deixa uma botija. Para mim o mais importante é o amor que ele me deu e a boa educação que ele me deu. Os primeiros pilares, porque eles depois dão continuidade. Vai fazer os pilares, vai deixar os pilares já prontos, ou vai deixar a areia, burgal e cimento? Não, deixa já o terreno, pronto. Eles constroem. Terreno é que todos os pais gostam de deixar. Você acha que devemos esperar a herança do pai ou trabalhar para termos nossas coisas? Não, para termos trabalhar, não esperar o que é do pai. E que o teu pai fica com o que? Mas tem muito filho que tem muito olho. É olho gordo. Eu tenho um amigo, estava fazendo plano com o pai dele. Ele que foi parar no hospital, estava quase parar, só assim que descobrimos. Ah, pai, desculpa. Você estava no avião, nós bina, estamos a chorar, pai, me compra a sua bina. Olha o Dom Kika, já tem avião. Já vendei o avião, pai, já não tenho. Vendeixo no Cristiano, não é o que comprou? Exatamente. A voz roca já tenho, a long time. A voz está boa agora? Está boa? Olha o aparelho que põe no pescoço. Ah, que é o abo. Amame. Ah, chico. Oh, tipo. 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 Ah, mas velho, hoje estamos a falar de testamento. Existem muitos cantores que vão deixar como herança para o seu filho a rocha, é verdade? Por causa dos muitos cantores, o rocha-pinto nunca vai estar despovoado. Oh, mulher do pato, esse gajo não se comporta, como é que ela se chama? Ah, como é que ela se chama? No chão. No chão, mas comecei, comecei. Por que você está pensando em deixar provavelmente os seus filhos? Ah, é para amor, mas pelo menos uma casa para cada um. Uma casa para cada um? Porque mambo de testamento, não dá bom o quê? Pois agora mambo de escrever à toa, vamos mudar uma palavra. Se alguém rasgar, né? E aqui rasgam bem. E depois você deixa quarto e sala, vamos rasgar parte do quarto, só vão ler sala. Não, vou... Vai dormir aonde? Não, eu vendo bem mesmo, eu também não gosto de testamento. Se juntar mesmo o pedrito, você, Eduardo do Panha aqui, escada. Eu sou mais alto que Eduardo do Panha. Você é mais alto? Duvido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos no dor do Panha, vamos ver. Tem aqui um desafio. Aqui um menino indisciplinado. Fica só de pé. Vamos ver. Ele diz que ele é mais alto que o Cotapainha. Agora está na verdade. Pai, por que que o angolano não gosta de escrever testamento? Bem... Tenho a pena. Porque não tem nada para deixar. Bem, mas você é baixinho na altura e grande no talento. Obrigado, fico feliz. Você tem... Há quem diga que o Malvado está pensando em te deixar como herança. Você é herança do Malvado. Eu conheço muitos cantores que têm muita coisa para deixar Rocha, Rocha, Rocha. Deixa então os cantores em paz. Deixa então os cantores em paz. Nunca... O Rocha Pinto nunca vai ficar despovado. Por que que você não se mete com todos os colegas, os apresentadores? Não. BV também, por exemplo. Vai deixar o quê? Com aquele ingimbo, não sei. Vamos imaginar. O que você acha que o BV vai deixar? Imagina. Uma herança. Eu não sei o que o BV tem, mas acho que pelo último trabalho que ele tem feito, que a gente está a fazer, deve ter alguma coisa para deixar, não é? Eu acho que ele vai deixar qualquer coisa assim na cozinha, porque ele gosta de lançar bifes. E tu também gosta de lançar bife dos grossos. Não, não, não. Eu até... Peixe também vai. Por que que o Angulano não gosta de escrever testamento? Para não sair guerra entre os filhos. Para não sair guerra entre os filhos. Quem tem filho que tem muito olho? Dezembro mais vivo com o outro. Estás aqui com um grupo de amigos. Você tem aqui algum amigo que tem muito olho? Tem. Gosto. Ele diz que você tem muito olho. E o teu pai nunca vai te dizer o que é que tem para você não tentar. Só tenho duas irmãs, não tem como. O pai dele tem trinta filhos nem bengueira. Não, não tem como. Normalmente as pessoas escrevem o testamento quando já estão prestes a morrer. Sério? Sério? E como é que você vai saber que está prestes? E se você escrever e depois não morrer? Consoante. Não, mas consoante é consoante o estado de saúde. A pessoa consegue mais ou menos estar previsando como é que está a saúde, né? Creio eu. Ainda não está a escrever o teu. Só está a escrever no hospital. Inécia, já está. Você pode ter só duas irmãs, mas você dá... Você é facado as tuas irmãs? Não, eu sou o único homem que gira o dinheiro do pai. Não, não. Tens que trabalhar para ter o teu. Sim, também. Mas é sempre bom. Tem um valor inicial. O dia, o dia, o dia, o dia... Qualquer dia, atenta no testamento. Ele vai somente deixar a botija. Vai te dar um boi. Boi, boi, boi. E a botija é vazia. Por que muitos pais não gostam de falar no filho as coisas que têm? É medo, tem medo, tem medo. É mesmo olho. É olho. É quem? Do pai ou do filho? Do pai é olho do velho. O velho tem muito olho, é. Muito olho mesmo, é. Por que? Eles escondem o dedo no banco. Tem fome. Com esse dente bem grande e fome, vai eu da onde? Ele quer aparecer. Ele quer aparecer. Não, Daru... Está estranha a doença para escrever o testamento? Não, se calhar não. Não sei, não sei, não sei. Não sei. Se calhar quando me derem o aval que eu estou quase abasado. Quantos disseram? Só depende de ti. É. Aí parece que eu não vou saber escrever. O que é que pensa em deixar para o teu filho? Dê tudo um pouco. Cabelo. Deixar cabelo. Cabelo brasileiro, se for menina. Cabelo brasileiro, se for menina. Cabelo brasileiro, se for menina. Ele mudou, meu. Daqui a pouco vão começar a dizer também. Não, o cabelo mudou, se para o colache não. Se calhar você já andava nesse processo há algum tempo. Nós não sabíamos o que é que era. Não. Não, olha. Eu gostaria ainda de fazer o processo ao contrário. Eu gostaria de ficar mais viraninho. Não, tem só o clarinho, mas por dentro. Sempre que me fazem raiva x, o médico, eu digo uau. Por que é que muitos pais não gostam de dizer o que é que têm nos seus filhos? O que é que têm como... Bens. Bens. Acho que é para... Porque não confiam nos filhos. Não, os filhos não devem estar preocupados com aquilo que os pais têm ou não. Mais simples que são. Para não criar muito olho. Também pode ser. Já. Para ser sincero também. Este olho não é pequeno. Oh, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Por que é que o Angulano não gosta de escrever testamento? Quem disse? Quem está a falar contigo? Não, tu, né? Mas claro que escreve. Por que é que os Angulano não gostam de escrever testamento? Testamento para quê? Para deixar a herança com quem? Porque não tens dinheiro. O que é um testamento? Não sei, Pato. Passa aqui. O que é um testamento? Testamento é algo que alguém deixa para os seus filhos. Para os seus... Para os seus... Ele deixa na herança. Tudo bem? Tudo. O que é um testamento? Testamento é algo que alguém que tem muito dinheiro deixa para os seus filhos ou para os seus netos. Isso não é herança? É a mesma coisa que herança, o testamento? Não como... Testamento é a mesma coisa que... É cómoda. É mesmo! Testamento é a mesma coisa que era ânsia, sim! Testamento e uma herança são a mesma coisa? Não está percebendo! São a mesma coisa, as palavras são diferentes. Como eu entendi? Testamento e uma herança são a mesma coisa... Não... São a mesma coisa, sim! As palavras são diferentes. Gente, vai me dar o Dabá. Essa é a mesma coisa. Os filhos que têm muito olho, põem uma coisa na bebida do pai, três dias, já foi. Depois de abrir o testamento, vai descobrir que a parte que lhe deixaram é a sua botija. É bom deixar o testamento, mas não dizer nada à família. É preferível. Deixa só, fala o advogado. É só o mesmo advogado. Eu acho que a minha família é super bem organizada, sabe? Minimamente. Ninguém conhece o coração do outro. Qual é a sua opinião sobre os pais que não gostam de dizer aos filhos aquilo que têm. E depois, quando desaparecem no mundo dos vivos, deixam muitos problemas no seio da família. Não sei. Não quero me meter nos problemas familiares de cada um. Qual então do que? Eu acho que é importante haver uma relação de amizade transparente com os filhos. O que é que você vai deixar para um gêmeo? Dois gêmeos, são tri. São tri, são tri. Não posso dizer senão vai lhes assaltar. Não posso, não posso, não posso. Nem eles sabem ainda. Tem muito olho. Você já imaginou, você escreve, deixa quarto e sala com o teu filho. Vem uma tia malaique, rasga, a parte não está escrito quarto. O meu filho só fica com a sala. Vai dormindo. A partir do momento que rasga o papel, perdoa a validade. Portanto, não pode, não pode. Mas é qualquer coisa que acho que, bom, precisamos cultivar. Eu acho que não tem muito a ver com a cultura aqui em Angola, né? Eu, pelo menos, não me lembro nunca, nenhum amigo me dizer, olha, o meu pai deixou o testamento. Nunca, nunca ouvi isso. Você sabe que o pai dele deixou terras. O que deixa um gêmeo aqui é terreno. Dá um barulho. A palavra dos meus colegas às minhas. Imagina que o teu pai tem o mesmo boi de empresa, você descobre que está a deixar sua botija. É dor do país, com a obra mais longa do mundo. É para ver, não é fácil, né? É para ir fazendo. É para ir fazendo. Mesmo o dono da obra também está em obra. Está crescendo. Tem que ser. O problema é ser entrevistado por dia. Esse é o único problema. Porque ver é fixe. Agora ser entrevistado... Para você saber, o camarada cheira bem. Eu não consigo, como é que vou explicar aí na câmera o cheiro? Qual é o grande problema? Vamos lá. Esse lado é da Sony, Espanha. Aqui Sony, Portugal. Um filho é um indivíduo diferente do pai e o ambiente em que cresceu o pai certamente não é o ambiente em que cresce o filho. Em Kimbundo há um ditado que diz, junta e longa chicolandeng, para dizer que a força do meio social pode ser maior, pode ter maior influência do que a educação, do que a informação familiar. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Não é caente, mas é rabugento. Sim, eu sei, você só não tem segurança pessoal, porque é bom discutir. É, pode. Você toca no acelmo, ele vai falar, vai aí, não vão te bater. Mas rabugento! Você vê caniche quando vê cá um grande. É tu, tu acabas por resumir bem tudo o que é alegria pela televisão. Acho que és a pessoa mais consciente da televisão. A minha pai que não resgata esse respeito do filho, porque dá tudo e mais alguma coisa. É, é problemático. Vamos discutindo, vamos chegar lá. Dá tudo! Criança, três anos, já tem telefone. É verdade. É? É verdade, mas os pais têm que perceber. Aprendemos a trabalhar? Os pais têm que perceber que não é no dar, 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 dar que faz o homem. O homem tem que crescer, tem que cumprir as etapas da vida e tem que se confrontar com a vida, com a sociedade e afirmar-se nesta luta, não é só naquilo que o pai dá, naquilo que a mãe dá. O dar, dar, dar pode não fazer homem, mas faz a mulher. Porque o homem mesmo é que dá. As mulheres gostam. Bate o na área, e mais nada. Obrigado. Nós é que muitas das vezes vendemos os nossos artistas na nossa... O que então? Tô tremendo, não é fácil. Tô tremendo, não é fácil. Esse gajo vai desmaiar pro sol. Não, esse gajo bate muito pouco. Então tô se segurando pra não desmaiar também. Eu então hoje tô rouco, não sei como é que eu vou fazer o show, mas vai sair. Você pode biznar aí, já te curte. Hoje eu vou precisar de uma ajuda hoje do público, por causa da minha voz. Não, vou, vou, tô mesmo aqui pra isso, não dá pra agora desistir. O meu ator é que tu tá gastando bolha em fita contigo. Realmente, esse gajo gosta de curtar. Também vão editar logo, eu sei. A Jessy vai fazer ciúme, tô com a mãe dela. Desculpa, a mãe tá falando pra ela ou pra mim. Eu te amo, não é teu, ô. Vamos votar, obrigado. Pato na área. E mais nada. Pato na área. E mais nada.